O evento foi direcionado para acadêmicos dos cursos da área médica do centro universitário e profissionais que já atuam como dentistas, médicos e enfermeiros. De acordo com a palestrante Letícia Lang, que trabalha há mais de 20 anos no atendimento odontológico de pacientes com câncer na boca, há muitos medicamentos usados para osteoporose que podem provocar efeitos colaterais e com isso provocar osteonecrose dos maxilares. As medicações são excelentes para o tratamento da doença, então elas não são vilões, elas nos ajudam, certo? O que a gente precisa é que esse paciente passe pelo tratamento odontológico. Então assim, mesmo que você às vezes receba a informação de que está usando uma vitamina para o osso, às vezes eles recebem essa informação ou um fortificante para o osso, se você tem algum problema ósseo que está fazendo tratamento, é importante perguntar para o seu médico, é importante procurar um cirurgião dentista capacitado para que você tenha o cuidado adequado e não sofra com essa complicação. E de novo, não é que todo mundo vai ter essa complicação, né? Mas se não tomar os cuidados adequados e tiver esses fatores de risco, ela pode acontecer. A especialista destaca o papel de eventos como este para tratar de um tema tão sensível como a osteonecrose dos maxilares relacionados aos medicamentos. Então é muito importante que toda a comunidade científica, todos os profissionais de saúde, médicos prescritores, cirurgiões dentistas e a comunidade acadêmica já saia da faculdade entendendo a importância do cuidado odontológico, do encaminhamento médico desses pacientes que estão em uso dessas medicações para tentar diminuir a chance dessa complicação acontecer. Então a importância é a gente divulgar, é divulgar. Já foi aprovada uma medicação muito potente para o uso por osteoporose no SUS, então isso é maravilhoso para os pacientes, mas a gente tem que prevenir essa complicação que está aumentando bastante. A pré-jornada de odontologia procura trazer formação extracurricular que vai ajudar na formação dos futuros profissionais. Porque o dentista atende pessoas de diferentes necessidades. Nós atendemos diabéticos, reumáticos e a gente também atende pacientes oncológicos, então a gente precisa ir além das quatro paredes para esse atendimento humanizado. Obrigado.